A estrada hoje está aqui na cidade de Rolante para gravar e mostrar para vocês Essa imensa propriedade que está sendo engolida pela mata Uma casa cheia de mistérios A casa possui várias galerias subterrâneas, passagens secretas Várias construções, muitos sótãos, fomos em todos Inclusive viemos aqui visitar e filmar também durante a noite Sempre sinto um misto de alegria quando encontro uma casa para filmar Fico pensando que eu vou encontrar lá dentro e ao mesmo tempo me dá uma tristeza enorme de ver Que casas, fazendas, sítios tão maravilhosos que provavelmente por muito tempo as pessoas foram felizes De repente estão assim, jogadas, perdidas no tempo E eu fico pensando o que aconteceu com essas pessoas Essa casa sempre despertou em mim o interesse porque eu venho aqui há muitos anos E fico pensando por que tantas passagens secretas, tantas galerias subterrâneas Tanto sótão para guardar coisas E o que aconteceu com as pessoas aqui? Descobri que era uma casa construída por um casal de pessoas que vieram da Alemanha Ele foi um empresário muito importante para a cidade de Rolante Tinha uma olaria e uma terraplanagem Em um dos sótãos da propriedade encontramos um panfleto Bem antigo de um candidato a vereador Pensei comigo Essa é a forma de talvez descobrir quem eram os donos Pesquisando descobri que existia uma olaria Ele também era dono de uma terraplanagem E um dos seus filhos O que ficou morando na casa Em 2014 Aos 68 anos Que já encontrava-se doente e acamado Foi degolado Dentro da sua própria residência Na cama Onde estava Pouco tempo depois Sua companheira E seus dois filhos Foram acusados Do crime Ela confessou E disse para os investigadores Que ela planejou a morte do seu marido Para que o vídeo não fique tão extenso Pois a propriedade é muito grande E possui mais de cinco residências Eu vou dividir o vídeo Então acompanhe lá no canal Curte as publicações Porque você vai conhecer as galerias subterrâneas Os cinco sótãos que tem Os acessos de um compartimento para o outro As rotas de fuga E muito mais Lá vinha Rodrigues na estrada E mais essa casa Misteriosa E cheia de coisa para descobrir Nesse local aqui É a cozinha Nós estávamos Olhando E a gente encontrou Só essa descida Que ficava dentro da dispensa Lá Lá para baixo E também encontramos Um sótão Deixa eu mostrar aqui Lá em cima Então Vamos Tentar Tentar subir aí Ver o que a gente encontra O que tem lá em cima Aqui Tem Muitas passagens secretas Agora em conta Vamos entrar aqui E toda ela tem esses espaços Vem, viu? Várias cabines subterrâneas Mas olha lá Cheio de compartimentos Pessoal, toda a casa Toda a casa tem esses espaços Túneis Para passar de um local para o outro Veja lá Que lugar sinistro Tem várias outras casas Tem várias outras casas No pátio Aqui Tem mais essa Muitos ganchos Muitos ganchos Aqui na parede Mais prateleiras Mais uma casa Aqui atrás Tem alguém aí? Tem mais um anexo Se a gente consegue entrar Naquela sala lá Olha A gente está tentando chegar aqui Lá Naquele compartimento Que tem lá em cima Um sótão lá Vou sonhar de noite Que pesadelo de noite Para cá, para a direita? Pode sair aí por cima Então, mas não dá? Não, não dá Como não? Aqui eu saio Aqui no canto Vai mostrar Aqui no canto Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.